Muito obrigado por ter assistido o convite, primeiramente. É um prazer estar te entrevistando. Imagina, que honra. E como é que está a expectativa para esse novo lançamento agora também? Pautíssima. Melhores impossíveis. Tinha mandado mensagem lá, falei pô, vamos fazer um brinde aí hoje, alguma coisa? Cara, dá um brinde aí, pronto, foi. Estava animadíssimo para a live, para os lançamentos, assim, bem otimista, tem coisa boa chegando. O pessoal da Maranhão mandou hoje acho que dia 17 parece que tem lançamento, aí já agendado, tudo bonitinho. E é coisa fina, coisa boa. A primeira pergunta era até sobre isso, cara. Você tem um projeto que é o Costa, que é o seu sobrenome. Eu queria saber como foi a ideia de criar esse projeto e você se dedicar ao indie pop, folk melancólico. Como é que você chegou a isso? Meu, é muito curioso, porque a maneira era como essa vida de artista solo aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, assim, lá em meados de 2014, 2015, coincidentemente, assim, com o final de um ciclo ali, daquela cena rock super forte, assim, né? Principalmente que rolava no grande ABC. eu tive uma banda na época, né? De hardcore, chamada Memórias de Viena. A gente lançou dois EPs, e aí a banda se dissolveu, cada um foi por um caminho, e aí eu tava meio saturado dessa coisa, assim, de forçosamente depender de uma galera, assim, pra fazer um som, né? E aí o meu primeiro EP foi solo, ele chegou meio quase violão, assim, né? Naquela coisa meio despretenciosa, assim, de, ah, vou fazê-lo tocar, vou produzir, gravo minhas músicas, e o negócio foi engrenando, assim, eu fui pegando um gosto pra fazer tudo meio solo, assim, e comecei a aprender a tocar os outros instrumentos, comecei a aprender a produzir também, produzir amigos meus, né? Então, não foi nada muito de caso pensado, assim, mas uma urgência, né? Uma necessidade, uma coisa que eu precisava fazer com o artista. E o gosto pela música veio desde a infância ou foi a partir de um momento que você começou a gostar da música? Não, foi desde a infância, assim, meu pai, lembro quando a gente, quando eu ia pra escola, assim, ele colocava um disco do Rockset, chama Tauros, de 92, botava lá no CD player do carro, e a gente ia escutando e eu pirava, assim, nas duas primeiras músicas, achava o máximo. E aí, uns anos depois, assim, por conta da minha avó, que sempre tocou também, assim, meio que pedi pra ensinar uns acordes, aí peguei uns três acordes ali e foi desenvolver e tal. Mas sempre gostei muito, assim, né? Uma coisa que não saiu da minha vida até hoje, tá aí. Legal. E o Epi Moradas, que é a continuação do Morar, né? Que é sendo o último agora, ser lançado. Isso. Ele também, eu queria falar sobre ele, como foi o processo de criação das músicas desse novo trabalho e quais as técnicas que você buscou aprofundar ou explorar de forma diferente de mais lançamento. Então, o Moradas, né, ele funciona como uma espécie de spin-off, né, do trabalho original. O disco anterior, né, eu almoxei com, acho que, 11 músicas. Ele saiu, ele terminou de ser gravado em 2019, né? Então, eu terminei e guardei aquilo, deixei lá e uma hora eu consegui lançar no momento apropriado e também logo depois veio a pandemia e eu não queria jogar coisas mais, mais informação, mais do que a gente já estava vivendo na época, né? E decidi guardar, comecei a fazer outros projetos, tanto pessoais quanto para amigos, assim, foi ficando, né? E aí, nesse ano, a minha vida deu uma mudada, assim, de cabeça para baixo, assim, no âmbito profissional, no âmbito pessoal e coincidiu com a minha vontade de lançar. Então, por mais que o trabalho tivesse parado também, eu já estava meio que preparando o conceito para quando fosse uma hora certa assim chegar, né? Mas tem muita coisa do lançamento, assim, que eu mudei de uma hora porque eu achei que fazia sentido no momento que eu estava vivendo, assim, sabe? E nesse intervalo de 2019 até o do 2023, muita coisa aconteceu, né? Então, tinha, assim, a vida correndo, o disco fechado, mas tinha coisa sendo produzida. E aí, eu falei, bom, eu acho que uma sacada legal, assim, de fazer um spin-off, assim, de tudo que aconteceu enquanto eu estava me preparando para o próximo passo, né? E a ideia veio meio daí, assim. Sim, além da... Desenvolvimento de 2019 para cá, teve a pandemia também. Sim. Como foi a sua passagem pela tua pandemia em relação à carreira? Cara, foi horrível, assim, como todo mundo, né? É um misto, assim, de querer produzir muito, porque você está encolorado, aí eu te mantenho com a sanidade em dia, né? E o medo também, aquela vontade de largar tudo e falar, cara, meu Deus, estamos vivendo um apocalipse, uma coisa maluca, assim, nunca vista. Então, assim, muitas emoções, né? Muito confuso, tudo, mas graças a Deus passei ileso, tive, né? Covid, contraí na época tal, mas sem maiores estragos, assim, né? Inclusive de familiares também, pessoal, graças a Deus, minha família passou bem ileso em relação a isso. Então, você tem um sistema de geografia, Que eu compartilho com quatro óculos três EPIs. Nesse caso, como você descreveria a evolução artística do projeto Costa, tipo, há muito tempo? Meu, é engraçado porque parece um ciclo, assim, né? A maneira como tudo se envolveu. Depois que eu terminei a banda, em 2015, que foi logo quando eu lancei o meu EP, o Solitude, eu tinha uma vontade de fazer tudo sozinho, mas minimalista. Até o nome já acaba dando uma pista, essa coisa da solidão voluntária, de você querer fazer uma coisa sozinho. Então, o minimalismo parece ali em 2015. Gradualmente, conforme os anos foram passando, eu senti a vontade de fazer novamente arranjos para bandas, mas sempre tendo como base o violão, porque tem até um amigo, Marcos Tardoso, um grande compositor, escritor, ele fala, o disco é o disco e o show é o show. Então, assim, faça uma boa base ali de voz e violão, que é o que vai conduzir a música e aí qualquer oportunidade que você tem de mostrar o seu som para alguém, você mostra, ele gosta ou não, não sei mesmo. Mas se surgir uma oportunidade de fazer alguma arco para a banda, também vai funcionar. Então, as coisas foram se conectando. Eu saí de uma banda, quis fazer tudo sozinho e aí voltou essa necessidade de ter aquele som poderoso da banda, o arranjo com a galera tocando, que aí é tiro certo. E desde a sua saída da banda, você sentiu muita diferença de trabalhar em conjunto para seguir uma carreira só? O que você mais sentiu nesse caso? É diferente, assim, eu sempre fui o professor principal nos trabalhos que eu fazia, e nada por ego, nada por vaidade, mas é porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tenho facilidade para isso. Mas quando você está em uma banda que tem uma galera assim e tal, você precisa sempre dar dois passos para trás, naturalmente, uma decisão ali que você, às vezes você acha que é massa, que vai ficar boa, aí a pessoa já curte, aí tem a votação, você abre para a diálogo, tem todo esse processo, isso vem antes da canção. E como artista é uma coisa assim, pega um violão, escreve, pô, ficou massa, regimista ali, faz uma guia, já começa a ter ideias e ninguém vai te barrar em relação a isso. E tem próximos contos, porque às vezes tem coisas que a gente lança depois de um tempo, a gente fala, pô, não sei se eu gostei disso, adoraria ter mudado esse arranjo e tal. E às vezes você está em uma banda, essa mão da consciência dizendo que funciona ou que não funciona, poderia ser alguém ali que está com você. Como eu sempre me autoproduzi, então, isso inclusive é uma das partes onde você é um artista solo que se produz, meio cara e coragem. Você joga ali e não tem alguém para dizer, barrar ideias. Aí depois você vê se a ideia funcionou ou não. Verdade. Bom, a música que você escolheu para encerrar o E.M. Moradas foi a Cicatrizar. Nesse caso, eu queria saber por que você escolheu ela e qual é a mensagem que você quis transmitir para essa canção? Foi meio natural, ele era para ser um EP de cinco músicas. O conceito estava bem legalzinho, geralmente. E aí, perto do lançamento surgiu a sua composição e até a maneira de testar as músicas nos stories. Quando sai uma ideia que eu acho que é massa, que é maneira, eu jogo lá, boto um botãozinho de reação e falo, o que vocês acharam? Aí, tem uns que o pessoal às vezes passa batido, como sempre, o Algoritmo às vezes não me perdoa. E tem coisas que o pessoal manda um feedback, maneiro, até entre amigos e desconhecidos que curtem o trabalho, o pessoal falou, pô, isso aqui é massa, isso aqui funciona. E aí, eu acabei gostando, porque até na minha cabeça ficou a canção, mesmo depois de testar ali nos stories. Eu acho que é uma boa gravar. E aí, eu acabei colocando ela no fim, porque ela parece que encerra o ciclo da história. O conceito de moradas e de morar, morrer os nossos em começo vem dessa ideia minha, pelo menos, na minha opinião, de que a gente acaba morando em determinados momentos. Para sempre, às vezes, ele é uma ilusão muito maldosa. A gente acha que a gente vai ficar para sempre em muitos momentos. E eu acho que a gente tem ciclos de moradas. E a cicatrizada fala sobre o fim de ciclo de um amor que termina. Mas não se encerra, esse amor não se encerra gratuitamente, jogado. fica uma ideia de... Às vezes, a gente precisa ceder a pessoas, deixar as pessoas se irem embora, porque isso é um ato mais cuidadoso para a gente, do que implorar para a pessoa ficar. Então, mais vale essa dor da despedida do que essa dor forçuosa de ficar querendo, implorando por alguém que não quer a gente. Um abraço para a Sara para a hora da live. Um beijo, Sara. Um beijo no seu coração. A Sara é uma artista incrível. Um abraço. Maravilhoso. Um desenhista, muitos tarefos. Beijão no seu, né? Nesse caso, falando sobre esses sentimentos também, você chegou a mencionar na divulgação que a solidão e a solitude tem sido parte da sua jornada, até agora. Nesse caso, como essa experiência pessoal acabou influenciando nas composições da sua música? Você viu a música como uma forma de se expressar em relação a isso? Sim. É natural, assim, de todo mundo que curte muito compor, né? Às vezes, ser muito transparente em relação com aquilo que vive. Não é sempre que eu faço isso, né? Uma coisa... Eu sou muito fã dos Beatles, inclusive. Muito fã dos Beatles. E o Paul McCartney é um grande contador de histórias, né? Então, coisas que... Grandes sínteses dos Beatles são histórias que nem aconteceram. Então, eu já tive esse lado de contar, gostar de contar algumas histórias, né? Mas logo depois que eu saí dessa minha banda, eu tive esse estado de querer fazer coisas sozinho, né? E você se vê num estado diferente, num estado de composição muito diferente do que você está acostumado. Eu senti muito durante todos os meus trabalhos. Sempre falo sobre vivências, mas aquele pé da solidão, da solitude, da ideia de fazer as coisas por si só, de às vezes eventualmente sofrer sozinho por situações e espelhar-se na música, ela acaba aparecendo. Então, a solitude acaba sendo uma parcerona e a artista só alguma parceria com uma ideia. Sim. Como a gente tem falado até agora, o conceito do Evi Morales é relacionado ao morar em um momento, como você está falando. Isso. Morrer neles, começar em outros. como essa ideia acaba se refletindo nas músicas e na narrativa do EP? Isso realmente foi baseado numa história sua? Como você chegou até essa ideia? O Morar Morrer e o Morada são experiências, a grande maioria do que eu me recordo, são experiências pessoais. Moradas, principalmente, ele tem uma coisa muito sincera que, para quem escreve, às vezes é até um pouco dolorido de você lançar, porque é muito íntimo. tem coisa ali que você lê e você fala isso é muito pessoal. E aí é um exercício de segurança também. No caso do Morar e Morrer nos nossos recomeços, eu tive tempo para amadurecer isso. Então, eu já estava meio pronto para me livrar dessa ideia do que é íntimo, do que é íntimo, porque aí também acaba caindo no âmbito da vaidade. Nada mais é do que uma história, se é minha ou não. E, às vezes, as pessoas se apropriam das histórias, pegam para elas e aí ressignifica. E aí, as minhas moradas moram em momentos de outras pessoas. Vai, né? Mas tem a única coisa ali que é pessoal. Acho que dá passar a casa. Legal. Então, o Canal Música do EP possui um retrato que representa. Isso eu achei bem interessante nesse caso. Você pode compartilhar um pouco mais como surgiu a ideia de relacionar imagens a fotográficas com as músicas, como essa abordagem acabou contribuindo para a experiência dos ouvintes, para a pessoa poder apreciar melhor o trabalho? A ideia das fotos surge como um registro de momentos que a gente vê onde é que a gente estava morando na hora. Tinha um amigo fotógrafo que ele falava que curtia muito o trampo da edição de vídeo, essa parte, mas a magia da fotografia era sempre essa coisa de congelar um momento muito precioso. E aí, quando eu estava buscando o conceito do Moradas, eu me recordei dessa fala desse meu amigo, eu falei, precisa ter alguma coisa ligada com fotos. E aí, na frente de cada foto tem um símbolo que alguns eu escolhi de maneira totalmente aleatória, porque eu achei as linhas bonitas, mas tem um específico ali, não posso falar qualquer, que tem um significado muito especial, de um momento específico. Tudo ali são momentos específicos, mas esse especial tem essa fortaleza maior. Então, são simbologias de muitos momentos, moráveis, estáticos, eternos. Legal. Bom, a próxima pergunta é sobre o processo criativo, no caso. Como é que, quais são os simbólios de inspirações quando você cria uma música e se existem passo a passo para elas nascerem? Como funciona o processo criativo? Não costuma ter uma regra, é muito aleatória. São dias dias, geralmente elas surgem através do violão. Então, eu estou aqui no estúdio, às vezes eu sento, começo a tocar, às vezes está muito bom, eu desenvolvo, às vezes não é legal, a gente vê que não é um dia bom para fazer aquilo. Não tem uma regra assim, muito clara. Eu tento me inspirar em diversas coisas, tem outros projetos também, até quando abriu a live, parece um filme com os desenhos. Eu tenho um projeto de música infantil também, então, são outras vivências, na minha área, sou professor também, então, dessa vida de educação, mas não tem uma regra, assim. Às vezes, já aconteceu de eu viver uma situação muito específica e aí, na verdade, fala, cara, isso vai dar uma música, não precisa muito chegar em casa, porque eu já estou com a ideia, você está no metrô, as coisas vão se organizando, uma cabeça cheia, às vezes você está com a cara, está pronto. Massa, é isso. Entende aqui não, você está tocando, aí sai, você entra no teclado, pega um sintetizador, alguma coisa, aí as coisas vão crescendo, assim, não tem uma forma de bolo, né? Sim. Sobre esse projeto que foi baseado numa história real sua, nesse caso, existe alguma história ou momento específico, se especial, que tenha influenciado na criação de uma música que tenha te marcado? Dentre essas do EP? Não, em geral, nesse caso. Pô, não entendi, cara, repete, por favor. Não, você falou que esse lançamento agora, ele é baseado em histórias da sua vida, certo? Sim, sim. Tem alguma história que tenha te marcado? Além do EP? É. Ah, sempre tem, né? A gente só não pode revelar, porque tem coisas que são pessoais num outro nível, assim, mas tem coisas que eu escuto hoje em dia, assim, que eu lembro, assim, de determinados momentos, assim, coisas que estavam acontecendo. É muito louco, porque apesar dessa fala desse meu amigo falar das fotos, né, de momentos, eu vejo muito isso com a música, né? Estava falando que até hoje eu tenho essa memória, eu e meu pai no carro, ouvindo Rock 7, que é uma banda dos anos 80, assim, que eu curto pra caramba, né? E aí depois logo a minha avó tocar uma música de gremo, violão, assim, eu gostava o máximo, aquilo, logo depois eu treino no âmbito do heavy metal, do hardcore, assim, então eu tenho as canções muito mais estáticas, assim, retratos de eternidade do que as fotos, às vezes, né? às vezes, até quando eu pego pra ouvir, assim, me autocriticar, né, da minha própria psicografia, coisas que eu faria diferente, eu lembro, assim, né? Tem uma específica que se chama ternário, de um EP meu de 2018, chama-se inverno, que eu fiz com um amigo que faleceu, assim, isso foi uma experiência bem dolorosa na época, e hoje, quando eu escuto, eu lembro, um dia que eu recebi a notícia, enfim, adoeceu, teve esse tempo de preparo pra gente, né, as pessoas em volta, assim, mas, o que não diminui a dor, com certeza, né? E foi meio automático, assim, no processo, depois que ele deixou a gente, assim, eu já escrevi e mostrei pros familiares dele, inclusive, assim, foi, esse é um momento bem específico, assim, dessa, compartilhar, desse meu catálogo aí, de canções. Mandar um beijo pra Paula, que tá assistindo também, beijo, Paula. Te amo, Um abraço, Marcelo também, que tá assistindo ali antes, meu amigo. Grande Marcelo, Nesse caso, eu, eu, não falei isso, tô diante de um cara internacional, né, que acabou de abrir uma loja em Portugal, é, queria perguntar um pouco, como é que tá sendo a experiência de empreender lá fora, na Europa? É, cara, eu, eu fiquei muito surpreso, quando, eu, eu lancei o meu EP de 2016, O Som Mais Belo, ainda, eu nunca tive uma despretensão em relação à música, né, mas existem certos passos, certos momentos, que eu achei que não fosse pular, assim, né, eu achava uma coisa muito distante. E aí, tem uma playlist, é, em Portugal, que chama Mostly Strings, assim, que tem um catálogo sensacional, assim, de, de, de canções, muita coisa boa já popular, né, inclusive, o Steve Ratt, quando tava bombando, assim, apareceu por lá, assim, e eu, assim, despretensiosamente, ou não, né, mandei, assim, eu sou artista brasileiro, tô começando agora, seria legal se vocês tocassem, e aí, o dono da página, respondeu, assim, muito bom, vou tocar, e aí, foi por onde caminhou mais, assim, nesse mercado europeu, né, claro, assim, nada impactante no sentido de, é, dessa grandeza, assim, de formar um grande artista, de ser uma virada de chave, mas, pra mim, ter uma música minha rodando por aí, é, e aí é legal, porque quando você entra nos comentários da página, tem relatos de histórias de pessoas com aquelas músicas, tal, é maluco, porque tem coisa ali que eu gravei num quarto, assim, com violão e microfone, assim, né, um violão na mão e um sonho na cabeça, é gratificante, né, e como são os feedbacks que você recebe? Oi? E como são os feedbacks que você recebe do público? Ah, eu gosto, assim, eu tento não me viciar nisso, né, porque, é, mas sempre que as coisas vão sentir o efeito que a gente quer, no sentido de, você vai lançar coisa, o pessoal vai amar, vai comentar, que a gente sabe que esse meio digital, ele tem essa, essa carência, né, por conta do algoritmo, que as coisas não entregam, você faz tudo certinho, mas, por um detalhezinho ali, bobo, a coisa não chega, não deveria chegar, então, eu tento não me, não me apegar a isso, claro, é incrível, assim, quando você recebe uma mensagem no dia, falando sobre determinada condição, um comentário, tudo ali muda, né, a maneira como você enxerga, mas, antes de mais nada, assim, eu tento, eu penso, assim, que, primeiro, eu preciso estar feliz, com o que eu fiz, por mais que exista uma demanda de lançamento, mas eu jamais lançaria uma coisa, assim, que eu acho que não está de acordo com o que eu gosto, lógico, depois de alguns anos, você olha, assim, aí você bate o olho, vê se ele envelheceu bem ou não para você, né, mas aí também mora aquela beleza do que você achava legal na época, né, vira um retrato, beijão para a Morena, que está assistindo também, muito obrigado, tem um cabelo muito maneiro, ela também tem um cabelo muito, parece o Beirão, inclusive, nós do cabelo são lindos, beijo, te amo. Para a gente fechar, cara, nesse caso, você falou sobre, ainda falou sobre feedback, né, que nem sempre a gente tem para saber, como essa música vai chegar até o público, mas, por você, como você gostaria que o seu trabalho chegasse até o público, o que você quer despertar? pessoal? Olha, eu quero muito, assim, de ser um artista que impacta vidas, né, e isso sempre levando coisas sinceras e verdadeiras, eu sempre estou muito cuidado, para não, não que seja ruim, mas eu não tento me apegar tanto a tendências que, ao meu ouvido, ao meu coração, eu não sou sincero, né, fazer algo porque está todo mundo fazendo, ou fazer assim porque eu acho que as pessoas gostariam, eu acho que é um processo de verdade, assim, no que a gente faz, então eu quero sempre pensar na ideia de chegar no ouvido das pessoas sendo um artista que faz música sincera, isso aí para mim já é muito legal. É isso, arrasou mais uma vez, muito obrigado, William, mais uma vez que está comigo aqui, e, para quem te conheceu a partir da nossa live, onde você consegue acompanhar o seu trabalho, redes sociais, plataformas, onde você está? Ó, Instagram é o centro nervoso de tudo, assim, tudo que eu posto, tudo que eu vou lançar, está sempre por aqui, estou lá no YouTube também, Costa Música Oficial, eu acho que é isso, Costa Música Oficial por lá, Instagram, Spotify, Ditala Costa, minha música mais ouvida é o Som Mais Belo de 2016, não sei, Ditala Costa, o Som Mais Belo aparece mais fácil, tem muitos homônios, não nomes simples, mas, enfim, é isso, estou por aí, me sigam no Instagram, que vocês vão buscar. Posso? Sequei aqui, e é isso, pessoal, mais um nome, muito obrigado, e, gente, lembrando a vocês que se perderam alguma parte da live, ou querem rever, ela fica salva aqui no Instagram, e também nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music, e Apple Podcast, baixe o link na entrevista. Até a próxima. Falou, até mais. Até mais. Tchau. Tchau.